A rua é João Pedro da Silva, o bairro é o Jardim Pindorama, aqui em Rondonópolis. Já registramos a ação da Polícia Militar, são vários carros da PM. A informação é de um roubo em andamento. Informação da conta de que um ou mais assaltantes estariam dentro de uma residência mantendo as vítimas como refém. Além da atuação dos policiais aqui junto a essa residência de onde surgiu a denúncia, alguns metros à frente, cerca de 20, 30 metros, já na rua transversal a esta, abordagem a pessoas suspeitas também feitas, feita pela Polícia Militar. No comando de toda essa ação desenvolvida pela Polícia Militar, Tenente Janeperson. Tenente, qual a situação aqui no local? Chegamos no local e verificamos por meio da informação via CIOSP. Se tratava de um roubo que estava em andamento, porém, diante das informações que chegaram por meio de um vizinho, que isso foi fator fundamental para que as guarnições pudessem executar o trabalho, a ação foi, em parte, surpreendida. A ação dos marginais, eles conseguiram furagir pelo fundo da residência. Contudo, aí, o objetivo, aparentemente, era a subtração de alguns objetos, principalmente uma questão de uma representação de joias que, possivelmente, a vítima teria em algum momento da vida. E, nesse dia, não foi localizado esse objetivo deles, que era a subtração dessas joias. Eles chegaram a levar objetos da residência? Pela frustração, mas acabaram levando alguns televisores, alguns eletroeletrônicos pequenos. O que foi possível, eles se carregarem em um veículo que estava no apoio, eles conseguiram. Porém, com a chegada das guarnições da Força Tática e das guarnições do Serviço Ordinário, a ação foi frustrada. E estavam em quantos? No local, chegaram dois indivíduos, sendo dois aí, um unido, um com uma pistola e um com um revólver. Fizeram o anúncio do roubo já dentro da residência das vítimas e aí iniciaram uma ação. Tudo leva a crer, então, que era uma ação já planejada. Eles haviam feito um levantamento a respeito da situação, da rotina da família, inclusive. Exatamente. Nesse ramo de representação, muitas vezes, essa facilidade, essa convivência com o cliente acaba gerando algumas informações. E muitas dessas informações, possivelmente, eles planejaram essa ação. Mesmo para aquele que exerce essa atividade, tenente, é importante que não tenha muitas peças no mostruário em casa, é isso? Exatamente. Existe uma formalidade, obviamente, para a questão de representação dessas joias e semi-joias. Contudo, certificar com providenciar cofres ou acondicionar em outros locais que não possam se deixar de facilidade para uma possível ação criminosa. E sempre, se possível, deixar poucas amostras para que não sofra uma situação de um roubo futuro e possa ter um prejuízo grande.